Olá, pessoal! Nós estamos aqui com o Elder com a Sister Call e a gente tem algumas perguntinhas para eles sobre o templo. A primeira pergunta que a gente tem para vocês é como vocês receberam o próprio testemunho de vocês de que o templo é de fato a casa do Senhor? Bom, para mim começou com o desejo de ir ao templo, já desde que o primeiro templo no Brasil foi dedicado, o templo de São Paulo. E desse desejo veio a frequência ao templo quando eu casei, e antes disso no batistério. E depois desse desejo, a frequência e dentro do templo as revelações, as experiências que eu tive dentro do templo. Foram muitas, muitas experiências sagradas, algumas a gente pode falar, outras não, mas assim a gente vai desenvolvendo o testemunho do templo, frequentando. Eu acho também, além do que a Michelle falou, o mais importante é que o templo existe para que a gente tenha um encontro com Jesus Cristo. Tudo no templo aponta para Jesus Cristo e para a sua expiação. Os objetos e as decorações que a gente vê lá dentro, as ordenanças apontam para ele. Então a gente deve focar menos, talvez, na beleza exterior e interna, que são grandiosas, mas mais nas ordenanças, porque é lá que se manifesta o poder da divindade e o encontro com Jesus Cristo. Então o meu testemunho veio aos poucos, como a maioria das pessoas, não veio em uma sessão ou algo assim, mas cada vez que a gente frequenta esse encontro com Jesus Cristo, se torna mais íntimo. Nós queremos perguntar também o que mais um templo pronto no Brasil representa para vocês. Para mim, representa o amor do Pai Celestial por cada um de nós, por cada povo, por cada cultura. Cada templo que nós vamos, ele é único. Nós já tivemos na dedicação de alguns templos, alguns na África, e em todos eles nós percebemos o amor do Pai Celestial por nós. Acho que também significa o crescimento da igreja, porque o Senhor só constrói templos em lugares onde a igreja manifesta um crescimento, um crescimento numérico, mas principalmente um crescimento de fé. As pessoas aqui de Belém, antes de terem um templo anunciado e construído, e agora dedicado, elas foram ao templo, costumavam ir ao templo primeiro do Recife e depois de Fortaleza. Então essa frequência ao templo, essa força espiritual, é isso que significa para o povo aqui de Belém. E no Brasil teremos muitos templos que já foram anunciados, e muitos outros serão anunciados ainda. Isso significa que a igreja está crescendo não só em número, mas em testemunho e em fé também. Acho que esse é o fator principal. E o sacrifício das pessoas também, para merecer esse templo. É verdade, é muito sacrifício. A gente vê, a gente sabe o tanto que as pessoas aqui se sacrificaram por muitos anos. Elas viajavam por dias para estar no templo e agora tem um tempo tão pertinho. E nós queremos até pedir para vocês fazerem um convite. Quais palavras de vocês para as pessoas virem e verem, conhecerem o templo de Belém? Esse templo de Belém está maravilhoso. Nós acompanhamos várias pessoas na visitação do templo. E de 100% das pessoas que passaram nessa visitação saíram encantadas. E a palavra que todas elas usaram, 100%, foi paz. É isso que você consegue, né? Visitando o templo. É, então as pessoas que moram nos arredores aqui, precisam vir conhecer a beleza física, os jardins, do interior e exterior do templo. Mas mais do que tudo, quem vier visitar aqui vai sentir a presença do Salvador. Vai sentir o espírito. E vai ter o desejo de frequentar essa casa. Aqueles que moram fora daqui de Belém, e não podem estar aqui, que frequentem o templo aonde eles estiverem, participem das caravanas. Porque o templo é o ápice da nossa adoração na igreja. E é o lugar onde nós podemos encontrar o Salvador e o Pai Celestial. E eu achei muito interessante, né? Como vocês falaram, de o templo é a casa do Senhor, é um sentimento de paz que a gente sente dentro do templo. Nós sabemos que tem pessoas que não estão aqui em Belém, que não podem vir nesse templo, que moram às vezes longe de templos, mas elas podem continuar sentindo essa paz, né? E qual que é o conselho de vocês para que as pessoas que estão longe dos templos possam também levar esse pedacinho do céu, esse sentimento de paz para o lar delas também? Eu acho que é frequentar o templo e relembrar aquilo que nós aprendemos lá. Cada vez que nós relembramos, nós estamos na nossa mente e no nosso coração, lembrando os convênios, das ordenanças que nós fizemos com o Senhor. E um bom momento para lembrar disso é durante o sacramento. Porque no sacramento a gente lembra dos convênios feitos no batismo e também dos convênios feitos no templo. Porque quando a gente toma o sacramento, a gente expressa o desejo de tomar sobre nós o nome de Cristo. Agora, quando a gente vai ao templo e faz aqueles convênios, a gente toma plenamente o nome de Cristo sobre nós. E outras formas de lembrar, aqueles que já frequentaram o templo, e moram longe do templo, eles vestem as roupas do templo. Quando eles as vestem, eles podem relembrar daqueles convênios também. Tem várias formas. Muito bom. Muito obrigada.